Amigos e amigas, hoje é exatamente dia 27 de março, terça-feira. O evangelho que a igreja coloca para nós é sobre exatamente a Santa Ceia. João 13, de 21 até 38. Lá na Santa Ceia, Jesus começou a dizer para os discípulos, ao que os assustou tremendamente, um de vós me entregará, um de vós me entregará. Os discípulos ficaram assustados. Então Pedro fez um sinal para João, que estava mais próximo de Jesus, e disse, pergunte a ele quem é. E João perguntou. Então Jesus respondeu, aquele que eu molhar o pão no molho e entregar para ele é este. E fez isso e entregou para Judas. E disse para Judas, Judas, o que você tem de fazer? Vai e faz depressa. É interessante que o evangelista disse que os discípulos não entenderam. Acharam que Jesus estava dizendo para ele, como você é o tesoureiro do grupo, você que cuida do dinheiro, vai comprar alguma coisa para a festa da Páscoa e tal. Não. Veja como os discípulos eram lentos para entender as coisas de Jesus. Não entenderam. Mas Jesus disse, agora o filho do homem foi glorificado. E Deus é glorificado com ele. Ou seja, definiu-se a paixão de Jesus, pela qual a humanidade vai ser salva. Deus não obrigou Judas a fazer isso. Jesus não obrigou. Judas fez por livre e espontânea vontade. Muita gente me pergunta, Judas foi obrigado a trair Jesus? Pilatos foi obrigado? Soldados roubados? Ninguém foi obrigado a nada. Deus não tira a liberdade de ninguém. Deus simplesmente aproveitou a maldade de todos eles e transformou tudo isso em salvação. Deus transformou a maldade dos homens numa matéria-prima de salvação. Agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele. E Jesus disse, para onde eu vou, vocês não podem ir comigo agora. Ele já estava falando da paixão dele, estava falando da morte dele. E Pedro disse, de maneira assim, meio arrogante, eu darei a minha vida pelo Senhor. Eu darei a minha vida pelo Senhor. E Jesus então fala para Pedro, o quê? Você daria sua vida por mim? Antes que o galo cante, ainda nesta noite, você vai me negar três vezes. Pedro deve ter pensado assim, que é nada, está aqui, Pedrão, pescador da Galiléia. É muito valente. É, você vai ver. Você vai ver. E quando Jesus foi preso, na casa de Caifás, a empregada lá, sumo sacerdote. Ah, eu acho que você é do grupo deles, você é galileu. Não, não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Depois de um outro servo. Ah, você é do time dele. Não, não conheço esse homem. E depois de um outro, lá, não conheço esse homem. Gente, que coisa horrível o pecado de Pedro. Não conheço esse homem. Três anos viu Jesus multiplicar pães, andar sobre as águas, ressuscitar Lázaro. Viu a glória de Jesus do Monte Tabor. Não conheço esse homem. Meus irmãos, como a nossa miséria é grande, nós também não podemos ser valentões, não. Ficar prometendo para Deus uma porção de coisas que a gente depois não pode cumprir. Não, sejamos humildes. Eu penso que Jesus deixou Pedro cair três vezes, porque Jesus queria quebrar exatamente o orgulho de Pedro. Pedro foi escolhido para o primeiro Papa. Então, Jesus quis mostrar para ele que ele ia dirigir a igreja, não na arrogância, na prepotência dele, no orgulho dele. Mas na força do próprio Cristo, do próprio Deus. Então, deixou Pedro cair. E Jesus faz isso com a gente também, sabe? Quando a gente fica aí meio metido, achando que a gente é alguma coisa, que a gente prega bonito, canta bonito, deixa aquilo. Deus, de vez em quando, sabe? Deixa o demônio puxar o tapete da gente. Ele falou para Pedro, Pedro, o demônio que estigou a irar. Satanás que estigou a irar, te jogar para cima. Mas eu rezei por ti, para que a tua fé não desfaleça e você confirme em teus irmãos. É o que nós temos que fazer também.